O ministro do trabalho, Manuel Dias, abriu hoje o segundo dia da conferência global sobre trabalho infantil que acontece aqui em Brasília. A previsão é que representantes de mais de 50 países discurssem hoje aqui na conferência. Até agora, quem teve a oportunidade de discursar falou sobre a importância da educação de qualidade para combater o trabalho infantil. A conferência acontece até amanhã. Leanda Larcon, direto da terceira conferência global sobre trabalho infantil.